Música Estamos de volta. O vereador Enzo Samuel tem sido cortejado por diversos partidos para deixar o PCdoB. Por enquanto ele ainda não admite a saída da sigla, mas revela que quer continuar alinhado ao projeto administrativo e político do prefeito Firmino Filho. E ele conversou com a nossa reportagem sobre o assunto. Vamos conferir. Desde que eu entrei na Câmara, a gente recebe convites de outras siglas, né? A recebi de várias siglas, mas hoje minha ideia é dar continuidade a esse projeto que eu faço parte, que é o projeto do PCdoB. É o projeto que nós temos para a nossa capital, alinhado ao projeto do prefeito Firmino Filho. Fomos eleitos na base do prefeito Firmino Filho. Vamos dar sustentabilidade e vamos continuar trabalhando por nossa capital. Hoje eu costumo dizer, minha preocupação maior é em terminar meu mandato, sendo bem avaliado, atendendo as expectativas daqueles que votaram em mim e da população teresidense, porque ela precisa de parlamentares que estejam nos bairros, que estejam nas comunidades, que estejam fiscalizando e legislando em prol do nosso povo. E agora vamos de programação cultural do final de semana, com ela, nossa amiga Biá Boacari. Ela que sempre traz aqui para a gente os destaques aí da programação cultural, o que é que tem de legal para fazer aqui em Teresina. Olá, Biá, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Maiara, que bom estar de volta, bom dia, gente. Biá, conta aí para a gente o que é que o teresinense vai poder curtir aí durante esse final de semana, né? Que já começa aí por hoje, aqui na cidade. Maiara, como sempre, né? Teresina é cheia de opções. Hoje, a partir das 9 horas da noite, a gente já tem aí no Cubre, que é a banda TH Reis, que é do Tiago Reis, que canta pop rock, canta músicas internacionais aí de sucesso. Para quem gosta de uma coisa mais animada, para quem curte um sambinha, pode aproveitar no Vila Isabel, a banda Nação Sambista, que vai se apresentar agora logo mais, né? À noite. E hoje também lá, tem 100% também lá no Resenha, né? Também para quem gosta desse estilo samba, pagode, tem 100% só para sambar lá que também tem conseguido. Que sempre atrai um público bacana e que eu acho que hoje em dia tem os melhores repertórios aí de samba da cidade, né? Inclusive, eles estão com música autoral também, uma música bem bacana deles. E eles estão sempre trazendo novidades aí, estão cantando inclusive Sandy e Júnior, atendendo, né? Exato, é o público que gosta, né? E sábado a gente tem também samba, só que dessa vez mais cedo, para quem gosta de almoçar com os amigos, para quem quer uma coisa animada na hora do almoço, é a banda Samba Na Medida, que vai se apresentar a partir do meio-dia no Latitude 30, que tem uma feijoada, então é aquela combinação bem brasileira, né? Samba e feijoada. Inclusive, hoje tem muitos restaurantes apostando em atrair clientes, atrair seus clientes, trazendo uma atração musical e para esse horário de meio-dia tem muita banda com feijoada, né? E aí, claro, a gente não podia deixar de falar de domingo, que é dia de cinema, dia de comer pipoca, chamar os amigos, né? Sair aí com o boy no domingo. E a grande estreia desse final de semana é Shazam, que é um filme da DC Comics, que trouxe Aquamena, agora volta. E o mais legal é que continua nessa pegada de pessoas normais, né? Que são deuses, mas não sabem que são deuses, e acabam descobrindo isso morando na Terra e interagindo no dia a dia. Então, você vê aquele conflito de ter superpoderes, de saber voar, de ter... E você ter que fazer tarefa de casa, você ter que ir para a escola, você ter amigos que não são super-heróis. E até poder não revelar, né? É bem bacana essa pegada. Também assim, não revelar. Poder fazer essas tarefas do dia a dia, sempre colocar em risco, né? A identidade secreta. A identidade secreta. Então, a gente espera aí para ver como é que vai ser a bilheteria de Shazam, promete ser bem grande, né? Como tem sido a do Dumbo, que é outro filme que estreou semana passada, a gente até falou sobre ele, que é do Tim Burton, e segue em cartaz, atraindo aí um grande público. Também é outro filme lindo, que também segue em cartaz, é A Cinco Passos de Você, né? Exato, que é um dramalhão, né? É um drama, um romance, uma mistura. Para quem gosta dessa pegada mais românticasinha, misturada com drama, também é uma outra coisa. É romance adolescente, né? De doenças. E, para quem prefere um terror meio cult, a opção é Nós, que é do Jordan Pili, que ficou famoso com Corra. Traz a Lupita Nyong'o num papel, assim, super estranho, né? Um papel diferente, um terror diferente. Quem quiser ir lá conferir, é também uma opção para esse domingo. Inclusive, você já foi lá conferir, né, Bia? Já fui conferir, acabou o filme, eu fiquei, não entendi, fui pesquisar ainda mais, continuei sem entender. Mas ela não vai dar spoiler aqui para a gente em relação a isso, não. Não, dessa vez não. Pronto, e há mais alguma dica? Só aproveitar o final de semana, também outra opção legal é ir para o Parque da Cidadania, entrada gratuita. Você pode ir, levar os amigos, fazer um clínico. Prática de atividade física, né? Exato, dar uma caminhada, um lugar bacana, com segurança, né? É uma opção também legal para quem gosta de uma atividade ao ar livre. Você pode ir umas 5h30, quando o sol, né? Porque Terezinha tem esse problema. Apesar de que a gente já está no período de chuvas, quase que a gente, o sol quase não está dando mais as caras por aqui. Agora leva o guarda-chuva, né? Pronto. Bom dia, a gente agradece novamente a sua participação aqui com a gente. Obrigada e a gente se vê na próxima sexta-feira. Com certeza, a gente te aguarda aqui, tá bom? E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. E logo mais, às 11h55, tem Rota do Dia. E logo em seguida, Nájula Fernandes vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News 1ª edição. Então você já sabe, fica ligadinho e a gente tem um encontro marcado aqui na segunda-feira, a partir das 8h da manhã. Eu te espero. Transcrição e Legendas Pedro Negri